Oi pessoal, hoje eu vou fazer a pizza do papai, mas antes eu vou dar um tempo para vocês darem seu like e se inscreverem para não esquecerem, tudo que vai ser, vamos esperar. Já se inscreveram, deram o seu like e então tá bom, vamos lá, pessoal, para a massa precisamos de fermento, leite, farinha, ovo, vou pegar isso aqui para não quebrar, já pensou pessoal, pensou, quebra. E, deixa eu ver, óleo, para o recheio, precisamos de azeitona, cebola, tomate, calabresa, hum, deixa eu ver, milho, queijo, orégano e resulto, resulto pessoal. Então, vamos começar, pessoal, eu vou fazer a máquina, eu chamei o papai para me ajudar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui a gente vai colocar, deixa eu colocar, vamos lá, cachoeira, e agora a mistura. E agora a mistura. Olha aqui, pessoal, olha aqui, pessoal, pessoal, vai ficar tudo abaçadinho, vai ser o óleo, o óleo que o papai já colocou, o leite, que tá aqui, pessoal, não esqueça de colocar uma peçadinha de sal. Estourou bem? Uhum, olha aqui. Agora vamos começar a colocar a máquina. E aí, vai mexendo aí, o papai vai colocando, vai cá. Olha a pessoa quanto a farinha parece neve Sabe que ele tá puro porque é por causa da farinha Quer que eu comece a misturar? Não, deixa que eu misturar Vou dar uma colheroura aqui O papai eu preciso te ajuda Pessoa, agora tá na hora de colocar o vermelho O papai que vai colocar, né papai? Se não fica duro, né? Pessoa, daqui a pouco eu mexo com a mão Tá um ponto? Tá parecendo a bacinha O papai já secou, agora vamos colocar aqui na forma Aí tá, tá Aí tá, tá, tá Pessoa vai pra baixo É um cachorro É um cachorro É um cachorro Só ajeitar aqui É, tem que ajeitar Ajeitar aqui, né? Não é? Não, não vai cortar Não, não vai cortar Olha isso Deixa Deixa O papai já cortou, gente Agora a gente vai colocar no forno Em 5 minutinhos Depois a gente vai Tirar para colocar o recheio Pessoal Papai já tirou do forno Agora estou na hora de pôr recheio Aham Tem que tomar muito cuidado Porque a forma está quente Uhuuu Acabei, tá? Aham E... Tem Assim Assim Aham Depois a gente vai comer piqua Eu não tenho nada de comer, pessoal Massaka cheirosa Pessoal, agora a gente vai colocar o queijo? Olha, apareceu um barquinho Olha, apareceu um barquinho, ele tá vermelho Vai É legal, tá tudo vermelho Assim fica muito bonitinho Pessoal, tá muito bonito Tá bom de queijo, né? Mas tá bom Agora vamos pôr o presunto Ah, pode vermelho Tá bom de queijo Não tem que Ribeiro Ai, TOB Não há preço Pessoal, eu estou pegadando. Pessoal, está ficando bonita. Eu fiz uma florzinha. Olha aqui, pessoal. Pessoal, agora eu vou pôr o tomate. Nossa, que grande. Pessoal, que grande é esse? É muito lindo. Que bonito esse tomate. Acabou. Agora vamos colocar milho. É, milho. Agora nós vamos para cebola. Pessoal, me deixa chorar isso aqui. Que nem você fez quando foi outro dia, né? E você me deu o seu milho de milho. É, foi aquele café da cebola, né? Para comer da foca. Não sou chato. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aí com asIANRE. Olha lá. Nada. Młada lá. Minha asIANRE. Minha asIANRE! E pudi, pessoal, está memos. Pega-ma, segura-me, pega-me 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 Isso É um sonho A pessoa está pronta Agora o papai vai colocar meu fã Vai estar 10 minutinhos Pessoal, está com cheirinho bom? Olha a posta comigo Agora o papai vai cortar Papi Papai vai colocar comigo Ai, estou sentindo cheirinho Olha Pessoal Uau Nossa, está com fome Está boa? Ficou gostosa? Pessoal, está uma delícia Bom pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão na tosas E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, vou comer mais Tchau